Salve, pessoal! Então, tô deixando aqui gravadinha pra vocês a revisão, uma revisão bem simples, bem rápida, né? Já vou deixar pra vocês ali também o link pra segunda lista agora, daí vocês já podem estudar com mais especificidade, com mais detalhes os vídeos, se vocês quiserem, né? E, sem mais delongas, vamos lá então, né? Vocês têm, basicamente, um bloco aí de quatro temas pra essa prova, que são basicamente quatro questões. Então, a questão da democracia tecnológica, ali dentro dela, aquilo que nós chamamos de ciberlibertarianismo e ciberpaternalismo, né? O tecnolibertarianismo e tecnopaternalismo. E, depois disso, o ciberlibertarianismo de forma mais independente, que a gente viu nas sessões subsequentes, e, por fim, o capitalismo de vigilância como oposição a esse modelo, né? O que que acontece, então? Só pra vocês terem uma ideia, o que que vocês precisam lembrar? Então, de democracia tecnológica, lembrem que a gente falou, a gente fez uma descrição na sessão de conversas sobre democracia de alguns tópicos internos que eram interessantes pra nós. Então, primeiras tipologias da democracia que a gente utilizou foram administrativista, a gente falou um pouquinho sobre a questão da participação, da participatividade, da democracia participativa, nesse sentido, e falou da democracia consultiva. Lembrem que a administrativa, o modelo administrativo de democracia, envolve organizações burocráticas, ao passo que o modelo consultivo vai buscar, através de consultas públicas e mecanismos de participação popular, de oferta de posicionamentos, uma participação um pouco mais ativa e íntima nos temas que dizem respeito à formação dessa democracia, assim como uma democracia de caráter participativo tem como principal ferramenta basicamente o movimento das eleições, do voto, ainda que possa ter outras questões também envolvidas aí, que a gente tem como outras ferramentas também. Então, a eleição e o voto não são necessariamente as duas únicas ferramentas de uma democracia participativa. inclusive se sobrepõe um pouco aí a consultiva no sentido específico do seu exercício, tá? Lembrem também que a gente comentou bastante com vocês lá alguns tópicos pertinentes às características internas da democracia, falou que uma democracia exige necessariamente autonomia, exige unidade, exige condições patrimoniais, ou de propriedade para existir, exige características de transparência, vai exigir uma série de características que estão engendradas ali. São seis caracteristicazinhas que nós passamos para vocês, deem uma olhadinha nelas também, tá? Principalmente, quando vocês forem falar dessas grandes características, concentrem-se principalmente nas questões mais voltadas à propriedade, comunicação, né? Então, o que significa isso, né? Uma democracia, ela precisa de uma sociedade civil forte, que tem acesso à propriedade, para poder perseguir seus próprios interesses, a comunicação, quer dizer, essa possibilidade de você ter acesso informacional e poder também oferecer suas opiniões, evidentemente, acesso, que significa basicamente você ter o trabalho junto com as ferramentas e a arquitetura democrática, autonomia, evidentemente, tanto dos seus cidadãos quanto do corpo governamental, né? Então, concentrem-se principalmente nesses fatores que estão ali alimentando, digamos assim, a questão da organização da arquitetura democrática, tá? Que diz respeito ao ciberlibertarianismo e ciberpartenialismo. Lembrem-se que essa oposição que nós colocamos lá na metade da aula sobre democracia e ciberpopulismos, de respeito especificamente a uma tentativa da gente criar uma contraposição de modelos que procuram uma independência social, que estão envolvidos no âmbito do libertarianismo, e o paternalismo envolve, às vezes, até mesmo uma invasão de direitos da parte das estruturas de governo de modo a proteger essa população, só que isso acaba, evidentemente, predando a autonomia e predando as liberdades dessa população. E daí a batida é sempre tentar encontrar um lugar de equilíbrio, né? Então, assim, pensem principalmente que pautas de características libertárias tendem, digamos assim, a promover o desnudamento de certos setores informacionais, mas nunca às custas, vejam bem, nunca às custas da intimidade e da privacidade, né? Elas tendem a privilegiar mais a liberdade de expressão, mas apenas dentro dos limites da liberdade, da intimidade, da privacidade, que são direitos que ainda garantem a individualidade. Pensem também, gente, que quando a gente fala sobre o paternalismo, ele acaba avançando muito o sinal justamente no sentido de estabelecer predação de elementos dentro da constituição da proteção individual, por entender que é necessário que você ofereça isso para uma proteção estrutural social e para a garantia de certos direitos prestacionais. Além disso, é preciso entender também que a dinâmica desses direitos ao longo da história da constituição desses regimes tecnológicos novos, ela é bastante porosa e maleável, o que significa que eles vão ter uma movimentação muito grande. Lembrem especialmente, nesse sentido, do conceito que a gente chamou de conceito de reversão autoritária. Nesse conceito que a gente tem, lá por 80, 90, as defesas de certos direitos, elas andavam juntas, como, por exemplo, liberdade de expressão e intimidade, no que diz respeito ao contexto tecnológico. Hoje em dia, por exemplo, elas estão em polos opostos. Isso é uma das grandes características desse fenômeno de reversão autoritária. Lembrem também, gente, que por conta disso, a gente também tem uma mentalidade de inversão das maneiras como nós regulamos setores tecnológicos. Nós preferimos que a regulação tecnológica não aconteça num âmbito mais específico de regulamentação jurídica e tentamos encontrar alternativas, porque, frequentemente, essa regulação, ela se mostra ineficiente e se mostra presa a características que não conseguem transcender, por exemplo, situações materiais como a de vazamento informacional. Tá bom? Então, cuidem bem com isso. Depois disso, a gente vai falar um pouquinho sobre ciberlibertarianismo, o tecno-libertarianismo propriamente dito, né? E aí a gente entende, primeiro, que esse movimento surge para tentar garantir direitos individuais, tentar garantir a expressão dos indivíduos, mesmo em uma sociedade que procura conciliar pautas capitalistas e pautas de governança, que é um veneno para todo mundo nesse sentido, né? Isso significa, basicamente, que o tecno-libertarianismo, ele tem como uma das suas grandes características a oposição aos movimentos neoliberais, principalmente nas formas mais recentes que eles adotam e assumem, né? A gente também leva em consideração, nesse sentido, que uma causa de ciberlibertarianismo procura sempre restringir as forças que nós temos no sentido da regulação. Ela tende a evitar que haja regulação e tende a lançar, basicamente, a fiscalização e o controle de determinadas práticas para o ambiente social. Essa é, geralmente, a tendência. A gente utilizou como ferramenta exemplar para entender esses elementos um conceito que é o conceito de veredição de mercado. Lembrem que a veredição de mercado aconteceu, sobretudo, não na primeira metade do 20, ela apareceu na primeira metade do 20, invertendo a lógica de que o Estado era protetor da ética e, por isso, ele punha as grandes verdades. A veredição de mercado passa a ser um momento em que o ritmo e os requisitos da produção passam a determinar a verdade mais fundamental do comportamento social, do investimento de recursos e assim por diante, certo? E, por fim, a gente fez a utilização de um dos grandes movimentos exemplares que serviu de resistência e que é o movimento cypherpunk. Cypherpunk, não cyberpunk, tá? O movimento cypherpunk, ele basicamente trabalhava com criptografia para proteção de dados pessoais, preservação de conversações, manutenção do espaço livre de pensamento. É, basicamente, ali que se cria a criptomoeda. Ela é feita justamente para que você tenha, não em nome de interesses econômicos, mas para que você tenha a possibilidade de manter suas estratégias e suas relações sigilosas, principalmente no âmbito econômico. Então, não é bem para ajudar o setor econômico, mas é para evitar que o setor econômico tenha informações excessivas das práticas e dos regimes de vida das pessoas. E ela acaba criando com isso também a tecnologia de blockchain. E essas duas tecnologias acabam sendo mercantilizadas ali a partir de 2012, 2014, 2015, naquilo que eles chamam de novo Vale da Sílica lá, né? A gente vai falar lá em Bruxelas, por exemplo. Eu vou falar principalmente dos Países Baixos como grande centro de desenvolvimento dessas tecnologias. Enfim, está aí, né? Então, é isso sobre ciberlibertarianismo. E aí, a gente tem o polo oposto, que é o capitalismo de vigilância. Como é que a gente define o capitalismo de vigilância? Ele é um aparentado muito próximo, é um primo muito querido e muito próximo do neoliberalismo. Só que o que o capitalismo de vigilância tem de diferente e o que ele faz de diferente? Ao invés de seguir a mentalidade neoliberal, que tenta implantar uma mentalidade de gestão da sociedade civil e trazer essa mentalidade, aproximar o Estado dessa mentalidade, aumentando sua eficiência e, de alguma maneira, achatando a pirâmide hierárquica do Estado, tentando facilitar processos, tentando liberar a sociedade civil, o capitalismo de vigilância faz a utilização de certas ferramentas para entender comportamentos de mercado, psicologia do consumidor, e retoma essas ferramentas, reinvestindo-as agora de uma possibilidade de apropriação informacional para a governança. Então, ela junta, ela pega algumas atribuições do neoliberalismo, mas, ao mesmo tempo, ao invés de ela usar isso em benefício da emancipação social, que é uma coisa interessante que o neoliberalismo propõe, ela faz uma inversão lógica da coisa e ela, basicamente, assambarca as ferramentas e elementos para poder dar mais poder e mais controle para aquelas autoridades que estão interessadas em fazer o estudo dessas relações comportamentais. Certo? Geralmente, o capitalismo de vigilância vai aplicar muito a estratégia dos dados estatísticos, big data, então, os dados massificados para tentar promover a regulação de comportamentos. Vai tentar entender como os grupos se comportam, o que estimula certos grupos a se comportarem dessa ou daquela forma, e, ao invés de aplicar práticas sancionatórias, vai aplicar práticas de estímulo das forças desejantes para induzir grandes grupos a concretizarem realidades econômicas, realidades de consumo, realidades políticas em certa, com certa tendência ou com certa inclinação. Certo? Notem, inclusive, que o capitalismo de vigilância, nesse sentido, deixa de ser uma prática voltada para essa ou aquela carta ideológica, ele se maleabiliza, ele pode virar uma carta de comercialização de pseudoideologias. Vejam bem. O capitalismo de vigilância, ele transcende, nesse sentido, as barreiras de mercado, incrementa o mercado, tornando também os espaços políticos como espaços de produção e venda, espaços de prestação de serviços, espaços de algo que é vendável e alienável, e, por conta disso, acabam estabelecendo práticas que acabam retirando a possibilidade da gente entender o papel reflexivo da nossa vida e a nossa capacidade de ingerência sobre a vida política. Certo? Por fim, eu colocaria ainda um elemento bastante fundamental, que é o da restrição por design, que eu comentei agora um pouquinho, mais especificamente, o capitalismo de vigilância, ele, digamos assim, ele dança com as fronteiras da sociedade civil e ele vai tentar justamente buscar uma forma de controle de fluxo social sem ingerência da regulamentação jurídica tradicional. A restrição por design, nesse sentido, ela aparece como uma espécie de resposta dentro desse contexto, ela é incorporada à mentalidade de mercado e ela procura conduzir o mercado de modo que ele não produza estruturas ou estratégias lesivas para os próprios consumidores ou, eventualmente, cidadãos. Beleza, gente? Basicamente, são esses os temas que vão cair. Então, está aqui um super resumo para vocês. Já vai estar aí junto com outros vídeos para vocês darem uma espiadinha também. E qualquer coisa, por favor, venham tirar as dúvidas comigo aí. Beleza? Estudem bastante. Sucesso nas provas, na minha prova e em outras, se as tiverem. Deus abençoe vocês e até mais.